Eu não falava muito, assim, até o Silvio Santos tirou uma onda com isso. É mesmo? Eu não chegava a falar, por exemplo, com quem eu tava, que era tipo o Claudinho. Eu não falava pra poupar ele, né? Acabavam descobrindo, óbvio, mas aí o Silvio Santos começou a... Toda vez eu ia no programa dele, ele começou a tirar onda disso. Sei lá, esta cantora, você já canta há muito tempo? Há muito tempo, desde uns 12 anos. Você canta ou é cantada? Eu não falava, né? Ah, mas com quem que você tá? Ah, você deve tá com o Celso Portioli. Ah, você deve tá com o Miranda. Não, com o Miranda não, que ele é muito grande, vai amassar você, vai matar você. Tipo, ele tirou... O Silvio era... O Silvio era danado, cara. E aí, por essa questão, começou a gerar várias coisas, sabe? Tipo, fofocas, assim. Me casaram com um monte de gente, me botaram com um caso com um monte de gente. Assim, tipo... Nas revistas da época e tudo mais. É, e... A Sônia...